E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alphanara trazendo para vocês um método solo para você ganhar muito dinheiro ERP no GTA Online. Excelente para jogador solo, para ganhar dinheiro, ERP, upar a sua conta, subir de nível e principalmente para quem é iniciante e está começando agora e não tem absolutamente nada. Então eu já quero pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. Por favor, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais. Se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva, ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Se você já for inscrito no canal, muito obrigado também. Pessoal, é o seguinte, toda semana tem live aqui no canal a partir das 5h30 da manhã, toda quinta-feira, live de atualização do GTA Online que você não pode perder. Porque esta semana, não sei quando você vai assistir esse vídeo, fazer esse serviço é bom sempre, mas principalmente essa semana ele está dando triplo dinheiro, triplo ERP. E aí você pode fazer sendo iniciante ou não. Você aperta aqui o botão GT Online, serviços, jogar serviços, vai até criados pela Rockstar, vai procurar aqui missões. Nas missões, você vai procurar retomada, que é retomada do Simeon, e vai procurar economia simiônica. Vamos procurar aqui, economia simiônica. Triplo dinheiro, triplo ERP, vai botar para jogar sozinho. Se você quiser fazer comigo, também pode fazer, porque aí dá mais dinheiro e ERP de finalização. Mas como eu estou considerando que você é um jogador solo, vai ganhar dinheiro e ERP totalmente solo. Vou colocar no máximo aqui, na dificuldade. Confirmo as definições. E vou botar para jogar. Pessoal, preste atenção que serviço top. Só que eu vou te dar uma dica importante também, dentro do serviço. Chegando aqui, você vai ter que ir até o aeroporto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas minhas propriedades móveis. Se você tiver uma moto, uma opressora MK2, aí você já não é iniciante, né? Você fez glitch para pegar. Mais rápido ainda. Mas eu não tenho muita pressa em fazer esse serviço, não. Porque é o seguinte, quanto mais tempo eu ficar dentro do serviço, Mais dinheiro e ERP eu vou conseguir ganhar. Então, vale muito a pena também. Vamos dar um pulinho até lá. Chegando lá, você vai ter que pegar dois carros e trazer na loja do Simeão. É só isso, pessoal. É a missão muito fácil. Se você morrer, não tem problema. E depois eu vou te mostrar como é que você vai fazer para ganhar mais dinheiro dentro do serviço. Por quê? Normalmente, se você ficar um pouco mais de oito minutos no serviço, você vai ganhar um determinado valor. Se você ficar abaixo de oito minutos, você ganha menos dinheiro. Se você ficar mais de oito minutos, de oito a quinze minutos, você vai ganhar também um valor maior. E assim por diante. Ou seja, quanto mais tempo dentro do serviço, mais dinheiro, mais ERP de finalização. Detalhe importante. Se você tem problemas, precisa melhorar o seu tempo gasto no GTA Online, é excelente para você fazer esse serviço aqui. Esse método é excelente. Se eu tivesse aqui um opressor MK2, bastava eu já ir direto lá para não pegar a polícia, né? Mas, como eu não tenho, essa conta aqui é uma conta nova, não faz mal que eu peguei polícia. Eu vou ir direto ali para o avião. Entra aí no avião. Se você quiser matar a polícia, também pode, porque aí você ganha mais de ERP dentro do serviço. Mas, nesse caso aqui, não será o foco. Vamos pegar um carro, sair vazado, tirar a polícia. E aí, depois que tirar a polícia, você vai entregar o carro para o Lester. Para o Lester. Para o Simeon. Lá na loja do Simeon. Pessoal, método fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. Eu aproveito e o quê? Já peço para vocês like no vídeo, pessoal. Porque o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. Reparem que eu fui tentando sair da mira da polícia, né? Vamos ver. Tem uma polícia ali na frente. Sai da mira da polícia. Aí, saiu. Leve o carro até a concessionária. Não, vocês viram que moleza. Isso porque está na dificuldade difícil, né? Está pagando triplo dinheiro, triplo RP. Imagina se fosse a dificuldade fácil. Olha que moleza, pessoal. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Estamos indo para a loja do Simeon. Então, se você é iniciante, é ótimo para você fazer. Se você já é experiente, também é ótimo para você fazer. Porque quando você faz esses serviços da Rockstar Triple, dinheiro do triple RP, ele funciona como uma vacina para quem faz glitch. Limite, principalmente para quem está com o tempo estourado. Média diária de dinheiro. Poxa, Hunter, não sei o que é isso. Dá uma olhadinha na nossa descrição. Você vai encontrar lá um vídeo que chama Critérios da Rockstar. Nesse vídeo, eu falo para vocês tudo sobre banimento, limite diário de vendas de carro, limite diário de dinheiro, placa suja, placa limpa, placa e muito mais. Então, vale muito a pena você assistir o Critérios da Rockstar. Chegou aqui, agora vamos buscar o outro carro. Pronto. Gastamos aqui um tempinho já, né? Já vai ficar acima de oito minutos. Isso já é muito bom. Vamos pegar o outro veículo. Ah, outra coisa, né? Esse meu veículo que eu estou usando aqui, gerenciar veículos, eu estou usando o veículo que eu ganhei no cassino na semana passada nessa conta. E também trouxe para vocês essa semana já como pegar o veículo dessa semana. Pegar o carro, vamos até lá e trazer tranquilamente o outro carro. Deixa eu marcar aqui a localização. Vamos até lá. Agora que acho que eu já posso dar um corte no vídeo, né? Porque é praticamente repetição da primeira busca de carro. E aí eu já vou mostrar para vocês um método para você farmar mais dinheiro, só que dentro do serviço, e depois ganhar o dinheiro e o RP de finalização. Vamos lá pegar o outro carro. E vamos entregar. Veja que agora só deu três polícias, por enquanto, né? Se eu ficar aqui dentro... Talvez se eu ficar aqui dentro, vai tirar a polícia sozinho, porque está piscando. Vamos ver. Vamos aguardar aqui. Tirou, vocês viram? Só tem uma estrelinha. Fica aqui dentro mesmo. Quando é três, eles estão mais nervosos, né? Então eles vão vir até você rapidamente. Pessoal, bem aqui você vai encontrar uma loja de conveniência. É melhor do que você ir na Amunition. Porque a Amunition fecha. Você vai entrar na loja de conveniência. Você vai ficar aqui matando o tempo, tá? Se você não quiser usar revólver, dispara um tiro aí. Viu? 246 doletas. Mais 198. Se você não quiser usar arma, eu vou gastar bala, porque você é muito um kirana. Ou sua bala é muito cara. Aí o que eu recomendo para vocês? Simples. Vai lá na machadada, destrói na machadada, tá bom? Destruiu os dois caixas, saiu do caixa, atravessou a rua, voltou. E vai vir aqui de novo. Você vai ganhar mais ou menos 500 dólares. Cada vez que você faz isso, se você fizer 10 vezes, você ganha mais 5 mil de dinheiro de finalização. Tá vendo? Cai ali em cima do caixa. Cai ali embaixo. Você pega, vai pegando os dois. Um pouquinho mais de 500 dólares. Vai fazendo isso direto. Aí você passa o tempo que você quiser aqui. Beleza? Para juntar mais dinheiro ainda. Cansou? Só entregar o carro. Bora lá. Aí você ganhou dinheiro dentro do serviço. Vai ganhar dinheiro de finalização. E vai ganhar RP de finalização. Simples assim, pessoal. É por isso que eu digo Glitch, método. Glitch, fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. Aproveito o quê? Já peço para vocês darem like no vídeo, pessoal. Porque o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. Vou entregar o segundo carro. E vamos finalizar o serviço. Ficou aí por volta de 10 minutinhos? Beleza. Está ótimo. Vamos ver dinheiro de finalização. Aí você pode repetir o processo de novo. 62 mil. Faz isso 10 vezes. 620 mil. 10.589 de AIP. Muito top, né, pessoal? Está aí, pessoal. Ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Um grande abraço para vocês.